O projeto de inovação deste, que é um projeto de formação, numa altura em que se fala tanto de qualificação dos recursos, é muito importante porque misturamos perspectivas, conhecimentos e até eventualmente inputs diferentes de uma multiplicidade de formandos que vêm de matérias distintas, de empresas distintas, setores distintos. E para uma organização como a SoftFinance é uma forma fácil de termos inputs dinâmicos e atualizados sobre as expectativas que o mercado tem das nossas soluções. Acho que era importante que os alunos não olhassem para isto como mais um grau académico, mas olhassem para isto como um processo de pôr à prova a sua capacidade de resiliência e de se autossuperarem por um lado. Por outro lado, muito importante é a capacidade de voltarem a pôr em causa uma série de princípios que ao longo da carreira profissional já consolidaram e que obviamente não são compatíveis com o processo de inovação. Portanto, olharem para esta oportunidade como uma oportunidade de reequacionarem o seu modo de operando. Legenda Adriana Zanotto